Bem, queria em primeiro lugar agradecer-vos a vossa companhia nesta visita, e muito em particular à Inês, que hoje teve connosco a possibilidade de ver uma boa parte daquilo que ainda existe em Albufeira, do ponto de vista do património, património vitificado, no fundo esta zona histórica, esta zona central. Aliás, nós entendemos que esta zona é determinante para o futuro da cidade. Aliás, tem sido de alguma maneira tratada, não digo da melhor forma, mas está aqui o coração de Albufeira, e o coração na vida das pessoas merece um especial cuidado. Portanto, é isso, nós agora, o nosso projeto vai passar por devolver a centralidade à Albufeira, mas na base da cultura. Ou seja, a cultura tem que estar na centralidade da nossa vida. Isso passa pela qualificação também da oferta turística. Vimos hoje, tivemos a oportunidade de visitar o Museu Municipal, tivemos a oportunidade de visitar a Igreja, também o Conservatório, a Santa Casa da Misericórdia, a sua capela, até alguns exemplos ainda do que resta nesta zona, mas nós queremos trazer para aqui um grande projeto. Já vamos falar sobre ele à frente, mas eu agora gostava também, no fundo, de ouvir o que é que é neste sentido depois desta visita. Juro dizer que esta visita foi muito novinha, porque é bem a prova como a cultura é aquilo que une uma terra, é a sua identidade, é a sua alma, é o seu passado, e não só pelo que vi, mesmo o pouco que resta, a Albufeira tem este passado de algumas tragédias, desde o ramote, depois as lutas liberais, mas o que fica, e o amor que as pessoas têm àquilo que fica, porque é a cultura que suprime a identidade de uma terra. Nesse sentido faz, e por isso faz tanto sentido, de facto, não só preservar, mas também modernizar. E isso que eu achei muito interessante foi esta nova elã de dizer, está bem, não chega a preservar, é preciso preservar, abrir, modernizar, quer dizer, no fundo, atualizar. Isso me devo dizer, senhor presidente, quase, quase. Ainda não, a partir do dia 29 de setembro. Espera-se. Mas que, de facto, tudo o que seja projetos de estimular e dar esta nova dinâmica ao setor cultural é muito importante. Eu aproveito para relembrar-se uma coisa que as pessoas não têm noção. O setor das indústrias culturais e criativas já representa 6% do PIB na Europa. E em Portugal, pensa-se que não, mas já representa 3,5% do PIB na Europa. E é muito importante, e quase 3% ao nível do emprego. Portanto, quando nós estamos a falar de um setor cultural, estamos a falar de um setor muito energético, e que pode ser, sobretudo nestes momentos de crise, pode ser um grande setor motor para o desenvolvimento. Aliás, são as últimas recomendações europeias, é justamente para se investir neste setor, porque isto pode ser um dos grandes motores para sairmos do estado em que estamos neste momento, nesta paralisia. Portanto, todos os projetos nessa área são bem vindos. Inês, é precisamente, pegando nestas palavras, da importância das indústrias criativas na economia, no emprego... ... para apresentar. Uma ideia que queremos lançar, que vamos colocá-la aqui, e que é precisamente a criação de um espaço para as artes, para as artes, uma casa das artes, mas também para as indústrias criativas. E não é mais nem mesmo que vai ser aqui um espaço central. Olha, um casamento, um momento também importante na felicidade das pessoas, e nós talvez no dia 29 de setembro teremos a oportunidade também de fazer um momento igual a este. Mas voltando à questão, queria aqui deixar a imagem, isto é o Largo Jacinteia, é um espaço que resta no meio deste centro urbano, e onde devemos trazer para aqui vida, trazer cultura, trazer gente, criar emprego, desenvolver a economia, portanto, no fundo, fazer crescimento económico, e é nesta componente que nós estamos apostados. Portanto, a futura casa das artes e o espaço para as indústrias criativas vai ser uma aposta do próximo mandato, como a cultura, obviamente, e a requalificação do centro histórico e a qualificação destes espaços. Aqui está, uma das primeiras medidas, ao longo dos próximos dias e dos próximos tempos, vão vindo aquilo que vão ser as propostas que nós temos para mudar de facto a Albufeira, mas mudar de uma forma sustentável, equilibrada e em crescimento. E aí